É uma bomba, pega a dor, né? Tu é doido, é? É isso aí, rapaz. É uma de baitola que não rola, não. É isso aí, velho. Aniversário é 301, porra! É. O que foi, cara? Sei lá. Calou da porra. O que foi? É a música? O que foi? Não é homem, é porra. É doido, é? Isso aqui é... Paraíba, bota igual a filha do nó. Beleza. Me dá homem. Opa! Você bebe aí? Não, tá tomando. Ô, DJ! Ô, me cala, me cala, fiquem a vontade. É esse DJ! É só um teatro, meu filho! É o meu filho! Eu falei! Eu falei! É desgraça! É esse! Tira-me, tira-me